Terranholo. Essa é outra vinícola que faz sucesso com a gente já faz muito tempo. Eles produzem vinhos sempre muito potentes, concentrados, que nos sempre agradam muito e eles fazem muito sucesso nas degustações a cegas, onde a gente leva esses vinhos. Toda essa concentração, essa potência não é tão normal num vinho brasileiro e eles arrasam sempre em degustação a cegas. Eles estão construindo uma nova vinícola, estão expandindo a pousada deles, então é muito legal, a gente acompanhou esse projeto desde lá, desde o início, assim, ver como eles estão crescendo, como eles estão dando certo e tendo sucesso, né? Eles estão situados ali no coração do Vale dos Vinhedos e, bom, vocês podem ver na foto aqui, impressiona a qualidade dos vinhedos dele, né? Então a gente conversou lá com o Sandro Valduga e ele nos conta tudo que ele faz ali, os segredos que ele tem para fazer esses vinhos de tamanha qualidade e o foco que ele tem em terroar, ele está dividindo o vinhedo, fazendo vinhos específicos em diferentes terroirs que ele tem lá. Sensacional, vinho de classe, gente! Bom, estamos aqui na Vinícola Terra Anholo com o Sandro Valduga, que é o proprietário da Vinícola. Essa é uma vinícola que a gente tem recomendado muito no canal e a gente está aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa Vinícola que a gente gosta tanto. Bom, Sandro, obrigado por nos receber aqui, obrigado por dar essa entrevista aqui para a gente e eu queria que falasse um pouquinho primeiro sobre a história da Terra Anholo. Então, fala aí para a gente como criou a Terra Anholo, como é que é isso? Então, eu agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouco sobre a nossa Vinícola, né? E para começar a entrevista, então, eu gostaria de fazer um brinde. Opa! Saúde! Saúde a nós, né? Qual vinho estamos levando aqui? Aqui nós estamos provando o Marcelão, que seria o nosso rômer. Então, como que a Vinícola tem esse procedimento por nomes de solos que compõem aqui a nossa cidade de Novares Viennes, a Marcelão, ela foi escolhida com o nome boulder, para quem não conhece o que seria boulder, seria pedras acima de um metro de diâmetro. Obviamente que não é todo solo que tem um metro de diâmetro perto, mas tem uma boa parte que está plantada nisso. E contando um pouco, então, da história aqui da Terra Anholo, né? Nós temos a propriedade aqui em Novares Viennes desde 1875, que foram quando que os imigrantes italianos partiram da cidade de Terra Anholo, né? Ah, daí saiu o nome, então. Isso, aí saiu o nome da cidadezinha lá que é o... ela fica em divisa com a Áustria, praticamente, né? Ela não mora toda a Itália. Então, a Terra Anholo é constituída, ainda hoje existem as pessoas lá morando, somente da família Valduga. O sobrenome deles lá em Terra Anholo, né? A comuna é só Valduga, digamos, né? E eles vieram em 1875 e eles vieram quatro irmãos pra cá, pro Brasil, né? Novares Viennes. Um dos irmãos ficou aqui onde é a propriedade, hoje. Nossa, aqui, né? O outro ficou na propriedade da Marguerite e o outro na propriedade da Valentano, né? E um dos irmãos sumiu do mundo aí, não se sabe, não se teve mais notícia, né? Então, hoje nós estamos em onze vinícolas, praticamente uns primos, né? A gente trocou as gerações, já é a quarta geração, a deles era a primeira. Mas todos com o mesmo sobrenome, todos com o negócio individual. Então, a gente não mistura assim os negócios. A única coisa que a gente tem em comum são os vinhos bons e o parentesco, digamos, né? Então, eu já sou a quarta geração aqui da família, né? Até a geração do meu pai, nós éramos somente produtores de uva. Então, nós elaborávamos, quer dizer, nós tínhamos as uvas pra vender, pras vinícolas aqui nas hernandezas, enfim, né? E como eu fui sempre um apaixonado aí pela agricultura, principalmente na questão da luva, né? Eu tinha sempre um sonho em algum dia começar a elaborar meus próprios vinhos. Em 1999, com vários vinhedos aqui, ele começou um planejamento pra ter a primeira denominação de origem do Brasil, né? Isso fez com que as vinícolas, junto com alguns produtores, começassem a trocar o manejo das uvas. E aí eu já comecei a ficar mais interessado ainda por quê? Porque no nosso pensamento, não adianta você constituir uma vinícola se tu não tem os vinhedos com uma qualidade, né? Com uva de qualidade. Eu fiz ao contrário. Eu não tinha condições na época de constituir a vinícola em si, mas eu tinha condições de fazer a conversão dos vinhedos, né? A primeira coisa foi os vinhedos. Então, de 1999 pra trás, era um vinhedo somente delatado. Aquele vinhedo na horizontal, que produz uma média lá de 15 ou 20 kg por pé. E pra os produtores que almejavam ter a denominação de origem, tinha que converter pra esse poder assim, porque aí tu cai pra 1 kg a 2,5 kg por pé. Então, foi uma transição, assim, digamos, lenta, né? Mas obrigatória pra quem almejava algum dia começar a elaborar vinhos de qualidade. Faz uma mudança radical, né? A conversão cai muito, né? Cai muito. E o nível de pagamento também sobe muito. Sobe, sobe. E assim, tive que convencer o meu pai também, que trabalha junto comigo, né? A fazer essa conversão. E como é que tu vai convencer uma pessoa que trabalhou 70 anos da vida daquela forma, né? E o único argumento que tinha era que nós tínhamos que começar a elaborar nosso próprio vinho, né? Mas de uma maneira melhor, assim, pra aumentar a qualidade. E, graças a Deus, ele entendeu, né? E nós estamos aí até hoje, com um projeto. Então, em 2005, aí sim, nós já pegamos uma grande safra, aquela 2005, onde eu já tinha constituído a vinícola, que era aqui nesse lugar que nós estamos conversando, né? Só que não tinha as baricas de carvalho aqui ao redor, eram tanques de inox. Aí eu comecei a fazer as minhas safras aqui dentro mesmo, né? Numa safra grandiosa, que foi a safra de 2005, né? Onde os produtores que estavam admirados, assim, da qualidade da uva, né? Ela estava muito santa, né? Pra época. Então, foi uma das primeiras safras, assim, que foi boa pra toda região do Senhor aqui, né? A safra de 2005 ficou emblemática. Ainda existem hoje vinhos que estão no auge, safras de 2005, né? Vinhos que estão no auge. Então, isso aí é muito importante, a gente tem essa premissa da história. Mas, enfim, aí em 2005 eu vinifiquei a uva, e em 2007 a gente começou a lançar os primeiros vinhos, né? Mas eram os vinhos somente com amadurecimento em tanques de inox. A gente não tinha condições na época de comprar barilho de carvalho, enfim, essas coisas aí. E o tempo foi passando, a gente começou a pegar mais experiência nas vinificações, e nós começamos a ter oportunidade de fazer intercâmbios, principalmente com os países europeus, ligados ao mundo vinho. Então, isso aí levou pra nós uma segurança na bagagem. Intercâmbios. É, intercâmbio de trocar informações, né? Então, por exemplo, na Itália tem hoje a Melagem, onde tem alguns produtores brasileiros que conseguem ficar nas propriedades dos produtores da Itália e vice-versa. Só que eles têm muito mais experiência e bagagem que nós, então nós aprendemos muito mais com eles do que com nós, digamos assim, né? Mas aí começou os intercâmbios, hoje a gente tem intercâmbios com Portugal também, com França, enfim, né? Hoje o mundo do vinho ainda está globalizado nesse sentido. Mas isso fez com que nós crescêssemos no mundo do vinho. E ver que a simplicidade ainda, e o trabalho que eles fazem nos vinhedos, é o principal. E o terroar, eles preservam muito o terroar, o que nós estamos fazendo aqui na propriedade, enfim, ou vários vinhedos no geral, de preservar a identidade das nossas castas, enfim, né? Da nossa uva, a natureza, enfim, né? E em 2009, sim, eu tive condição de comprar meus primeiros quatro vinhedos de vinho, né? E pra variar, eu elaborei eles de melô. Foi o melô. Então daí eu tirei o nome top, tá? O primeiro eu vi o top da Terra Yolo, foi o top 2009. Que nós conseguimos elaborar aqui quatro vinhedos de vinhedos. Para respeitar essa figura do vinhedo. E assim, quando você planta uma vinha nova, ela não tem as raízes constituídas ainda, né? As raízes estão mais superficiais, tá? Por mais boa que seja a safra, você não consegue ter complexidade no vinho. Por quê? São as raízes que puxam a extração de mineral, enfim, né? Todos os nutrientes pra uva, né? E quanto mais antiga a uva que o teu vinhedo vai ficando, mais complexidade vai ter nos vinhos. Porque ele vai puxando os nutrientes da raiz pra tua fruta, digamos, né? Então, uma idade boa pra começar a elaborar uns vinhos já com uma qualidade melhor assim, no mínimo, 10 anos o vinhedo ter. Por isso que eu comecei também, eu dei esse intervalo de 1999 pra 2009 também. Pra não começar a usar um vinho com barinho que não tivesse estrutura pra suportar, tipo, a madeira, digamos, né? E aí sim, aí deu certo, graças a Deus tive sucesso naquela safra, né? 2009. 2009, então... E nós tivemos uma transição de valores também. Então, eu tive auxílio de amigos meus que já tinham vinícola já há muito tempo, né? E aí levava numa degustação umas cegas e tal. Mas que vinho é esse? Poxa, Brasil! Começando a elaborar vinhos com essa qualidade e tal. E teve a questão de preço também, né? Que eles me aconselharam a botar um preço X, digamos. Que eu achava que nunca ia conseguir vender uma garafa naquele preço. Eu até me lembro que o preço que era R$120 de uma garafa de vinho. E o outro da entrada era R$25. Nós vendíamos os vinhos a R$25 na época, né? E tu ter um vinho depois... Vender a R$120 na minha cabeça, na minha compra... Ah, eu disse, eu vou passar seis vezes, você vende uma garafa. E foi o contrário. Foi em alguns meses eu vendi a produção. Então, aí eu comecei a entender também o que o consumidor está procurando, das micolas, enfim, do mundo vinho, né? Ele dá oportunidade para os produtores deles e faça a coisa certa e os vinhos bons. O que mais interessa ali é a questão do feito que foi, né? O vinho. O vinho ser de qualidade e as pessoas, elas conseguem absorver isso, né? E aí, tava pra cá, então, eu tive... Aí já a sequência, né? Principalmente dos Merlosos, da Top 9, da Top 2010. Aí eu vim com a safra de M12 também, que foi muito boa, né? Foi essa que eu conheci vocês. Conheci vocês na safra... Era safra 2012. Em 2012, exatamente. Aí eu tinha dois vinhos, né? Eu acho que não foi em 2000, não. Foi quando o vinho que tava vendendo era em 2012. Foi na safra que eu conheci vocês e... Foi em 2014. Foi em 2014, né? Mas aí eu já tinha os vinhos ali na entrada também, a modelos sendo em Barista Carvalho. E agora o Sandro nos levou pra conhecer as caves da nova vinícola que ele tava construindo. Caves subterrâneas. Olha que legal! É, era, digamos assim, o nosso sonho de consumo, né? Porque nós tínhamos o terreno aqui disponível pra fazer justamente o que eu sempre imaginei, né? Que seria uma cave subterrânea, né? Justamente pela questão da energia aí. Você não utiliza praticamente a energia, né? Seria a temperatura que é a temperatura ambiente. Não tem aquela questão de usar ar-condicionado, enfim. E nós estamos aí há três anos já. É... Fazendo com que dê certo a nossa possibilidade que era uma... É... Há tempos atrás era somente um sonho. E agora eu tô conseguindo aos pouquinhos concretizar esse sonho. É, muito legal. Então aqui ficou a parte da rotuagem, né? Os vinhos antes de... Bacana que a gente veio aqui bem... Não sei se é início, mas estava muito menos... Desenvolveu muito lá pra cá. É muito gostoso a gente ver aqui como cresceu, como deu certo, né? Não, graças a vocês também que deu certo, né? Porque as propriedades aqui, os produtores, eles vivem na venda de vinho, né? Então, divulgando cada vez mais o mundo do vinho, né? Pros brasileiros, né? Isso aí ajuda as regiões, né? Então, nada vem por um acaso. Tem tudo... É fruto de um trabalho. A gente fica muito feliz quando que as pessoas homenageiam as regiões e... Eles querem saber a nossa cultura, principalmente a nossa história, a nossa cultura. Como é que é a elaboração dos vinhos, enfim. É um crescimento em conjunto, né? Isso aí, a região inteira, ela se desenvolve nesse sentido, né? É sempre um desenvolvimento econômico, aí, sócio, cultural, em conjunto. Você nunca consegue chegar a lugar nenhum no hemoturismo saudino, sabe? A região tem que se propiciar isso. Então, nós estamos nessa luta aí há uns anos. Quando eu conheci vocês, eu lembro que é a SAP de 2012, que eu ainda tenho a SAP de 2012. Então, tem aí 10 anos que a gente tá acompanhando aí o crescimento de vocês, o sucesso de vocês. E agora que o vinho tá ficando no auge. Agora que tá ficando no auge. Aliás, eu tava falando aqui, eu bebi um 2012, que não é o primeiro melô dele, é o segundo, né? Que é o reserva. O primeiro chamava o top, que agora é o calhau. Isso. E o top tá sensacional. O top não, o reserva, que é o segundo vinho, tá sensacional em 2012 pra beber hoje. É isso. Quer dizer, com 11 anos, o segundo vinho tá sensacional. Eu digo que nós estamos quebrando as barreiras, os paradigmas, né? Porque se você olhar pro passado, uns 20 anos atrás, o Brasil era visto como um país só de espumante, digamos, né? E não tinha capacidade, ou terroar, digamos, de elaborar vinhos de guarda, tintos e ao contrário. O Brasil tem muito terroar e capacidade de elaborar os vinhos de guarda, os vinhos tintos, né? Tanto é que você tem uma prova viva, digamos, em casa, né? Viva uma safra com 10 anos, né? E ele tá em ano alto. E não é o primeiro vinho, imagina o primeiro vinho. Isso. Mais tempo ainda. Mais tempo. Então, isso aí é uma barreira que a gente vai quebrando aos poucos, né? Explicando pros consumidores, né? Que nós temos muito potencial aqui, um crescimento enorme também para esses vinhos aí, os de guarda. Muito legal. Bem, neste tour pela Cap Subterrânea, o Sando nos falou que antes utilizava barricas americanas e francesas, mas está migrando agora para utilizar apenas as francesas. Falou da importância que a microoxigenação tem para os seus vinhos, que são muito potentes. A microoxigenação é um dos efeitos mais importantes do estágio do vinho em barrica. Falou também que a capacidade dessa cave é importante. Ele pode armazenar aqui até 5 safras. No caso dele, é especialmente importante porque os vinhos dele fazem um longo estágio de madeira e um longo estágio em garrafa antes de serem vendidos. Pô, muito legal isso. Muito bacana. É, por isso que justamente por essas questões que a gente tenta, antes agora de plantar um vinhedo, fazer umas pesquisas de realmente qual que é o solo que você tem na propriedade, né? E as propriedades aqui mudam o solo frequentemente, assim. Muda, estou dizendo, no sentido de... Às vezes no hectare de vinhedo tem quatro tipos de solos diferentes. Entendeu? Então claro que tu não consegue ter toda a pesquisa minuciosa, mas uma boa base a gente tem. E aí que vem aquela questão do teror dos vinhos. E aí que você divide os seus vinhedos para poder ter a... Isso aí, para poder ter a identidade de cada vinhedo. Não é nem da propriedade. E tu pretende engarrafar cada vinhedo, então... Separado. Isso, todo separado. Então esse é o nosso objetivo. Vai ter 7 melosas aqui, é isso? Vai ter 7. Eu já tenho 5 preparados, digamos. Mas eu já tenho mais hoje. Preparados em 2023. Ele vai estar... Ah, 23 tu já fez separado? Já fez separado. Então nós vamos... Isso aí, é verdade. Então naquele 2023, nós vamos conseguir degustar ele em 2026, digamos, né? Tem que ter paciência, né? E aí que entra aquela questão que eu falei para vocês, né? Que muita gente acha que o álcool, ele faz com que o vinho tenha durabilidade. Não tem nada a ver. A espinha douraçada no vinho é o equilíbrio entre a acidez e o pH. Que é o teu solo que vai proporcionar isso, né? Então normalmente os solos mais ácidos têm os pHs mais baixos e acidez mais alta. Isso faz com que o vinho tenha efeito de guarda. Então os primeiros 3, 4 anos parece que são... Então o solo mais ácido vai ter mais acidez no vinho. Vai. O pH mais baixo. Entendeu? Aí tem uma série de questões porque o ovário dos vinhos em si, aqui a maior parte da Serra Gaúcha, ela tem esse efeito de ter os pHs mais baixos que o restante do Brasil, digamos. Porque são vinhos de guarda. É mais teroso, enfim. Essa seria a grande questão. Isso que o pessoal tem que entender, né? Da região. Você pega um vinho daqui da fronteira, é totalmente outro vinho. De São Paulo, é totalmente outro vinho. Pessoal, não é nada. Então, Boçando, muito obrigado por nos receber aqui. Às vezes tem alguma coisa mais que você queira destacar para a gente? Olha, eu só gostaria de agradecer ao empenho de vocês também, né? Que estão sempre relacionados ao mundo vinho e falando do vinho brasileiro, né? Das coisas boas que nós estamos proporcionando aqui para os nossos clientes, né? E fazer um convite ao pessoal que quiser nos visitar. Não visitar somente a Terranhova, mas a Serra Gaúcha em si, o Vale dos Unidos, nós temos muitas coisas boas aqui. Esse programa, e vocês podem passar sete dias, dez dias aqui na Serra Gaúcha, tranquilamente, visitando vários empreendimentos, assim, bons e com as boas, né? A gastronomia nem se fala, né? Parta aqui, a comida italiana aqui, que é a remanescente dos nossos antepassados. Sim, essa semana aqui eu estou comendo e bebendo muito. Isso. Então, assim, é só agradecer e fazer um brinde aqui, fazer outro brinde, né? Vamos lá. Na entrada e na saída aqui. Muito obrigado. Maravilha. Eu que agradeço e parabéns pelos seus vinhos aí, por todo o sucesso que você está fazendo. Obrigado. 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 Obrigado.